Na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, Luís Marques Guedes afirmou que o Governo vai pagar o subsídio de férias sem cortes a todos os trabalhadores do Estado sujeitos ao regime de trabalho em funções públicas. No entanto, o subsídio de Natal está fora de acertos por ser calculado em duodécimos ao longo do ano. Quanto ao subsídio de Natal, do nosso ponto de vista, o problema não se coloca. E não se coloca porque o regime do subsídio de Natal é diferente do regime do subsídio de férias. O subsídio de férias, como eu referi, a lei em vigor diz que o direito vence-se no dia 1 de janeiro e o cálculo do montante do subsídio, porque uma coisa é o direito a férias, outra coisa é o direito ao subsídio, o cálculo do montante do subsídio é feita por referência ao salário do mês de junho. Já quanto ao subsídio de Natal, o subsídio de Natal tem uma lógica de duodécimos. As pessoas recebem o subsídio de Natal numa lógica de duodécimos daquilo que é o salário ao longo do ano, dos 12 meses do ano. E não, não se reporta a nenhuma data em concreto. E, portanto, como verificará, não há nenhuma situação a corrigir. Portanto, o que estava em vigor até 30 de maio era um determinado salário e as pessoas foram recebendo o duodécimo do subsídio de Natal em janeiro, em fevereiro, em março, em abril e em maio, de acordo com aquilo que era o salário que estava em vigor. E que o Tribunal Constitucional, digamos, não afetou. A decisão do Tribunal Constitucional, pelo contrário, salvaguardou por efeitos, por razões de estabilidade orçamental e de salvaguarda da consolidação orçamental das contas públicas. A partir de junho, as reduções foram retiradas. O duodécimo a receber no mês de junho será um duodécimo relativo ao salário do mês de junho. E o mesmo acontecerá nos meses subsequentes. O duodécimo é sempre reportado ao salário do próprio mês. Portanto, no caso do subsídio de Natal, o problema não se coloca. Não há nenhuma situação diferenciada. Explicou depois que o Governo não tem competência administrativa para influir na forma como as empresas do setor empresarial do Estado vão pagar os subsídios de férias. Variará, portanto, de acordo de empresa para acordo de empresa, de contrato de convenção coletiva para convenção coletiva, a forma como é tratar esta matéria. Porque, para lhe dar um exemplo, como sabe, muitas vezes os contratos das convenções coletivas de trabalho, o que dispõem relativamente ao subsídio de férias é que ele é devido não em junho, mas no mês em que o funcionário goza as suas férias, ou pelo menos goza metade mais um dos seus dias de férias, e é-lhe processado o subsídio de férias nessa data. E, portanto, pode haver pessoas que tenham já marcado as suas férias e gozado as suas férias no mês de fevereiro, no mês de março, no mês de abril, e relativamente aos quais as empresas tenham processado já os seus subsídios de férias. Relativamente a esses, em princípio, de acordo com aquela que é a decisão do Tribunal Constitucional, os efeitos não estão, digamos, concretizados. E, portanto, não há alteração relativamente a essas matérias. No entanto, como digo, cada empresa, dentro do setor empresarial, cada empresa tem as suas regras de acordo com os acordos de empresa ou com as convenções coletivas, com os instrumentos de implementação coletiva, e relativamente a isso o problema não se coloca do ponto de vista de qualquer decisão do Governo. Os suplementos da função pública foi outro assunto em cima da mesa, com o Governo a explicar que o pagamento vai deixar de ser feito numa percentagem sobre o valor base do salário dos funcionários públicos. Assim, cada suplemento remuneratório na função pública vai passar a ser pago no máximo de cinco posições e não em percentagem com a nova tabela, recusando, ainda assim, que os trabalhadores percam rendimentos.